Quero estar, mais perto quero estar, meu Deus é Ti, e quando Cristo enfim Me vier chamar, os céus com ser a fim, me demorar Então me alegrarei, perto de Ti, meu Deus Dentro de Ti, meu Deus, meu Deus, meu Deus Dentro de Ti, meu Deus Amém 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 Vou levar uma mensagem aqui Vamos em glória, Senhor Jesus Amém 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 São Pedro nem Damião, Nem pade sincero nem João, Jesus de praga nem do morfim, Jesus da lava não pode dar, Mas Jesus Cristo de Nazaré, Pode salvar, fazê-lo feliz, Tomar tua mão e te pôr de pé. São Pedro nem Damião Desconhece o caminho, Não sabe pra onde vai, Não sabem o rumo certo, Neste deserto vivem sem paz, Procuram atalhar, E rejeitam a cruz, Faz qualquer sacrifício, Porém não quer acima Jesus. Não é a vizinha de Nazaré, Aparecida e nem pé, Não é São Pedro nem Damião, Nem pade sincero nem Sansão, Jesus de praga nem do morfim, Jesus da lava não pode dar, Mas Jesus Cristo de Nazaré, Pode salvar, fazê-lo feliz, Tomar tua mão e te pôr de pé, Não é a vizinha de Nazaré, Aparecida e nem pé, Não é São Pedro nem Damião, Não é o sol abaixo, Nem pade sincero nem Sansão, Jesus de praga nem do morfim, Desceu o like, Irmãos, Mais pessoas a alcançar, Tomar tua mão e te pôr de pé, Não é a vizinha de Nazaré, Faz muito tempo que é crente, Perdeu o temor, Só sabe criticar, Ele não evangeliza, Falta de coragem para trabalhar, Ele tem muita preguiça, E critica quem prega o evangelho, Ele só vive cansado, Quase derrubado, É o crente velho, O velho crente é um abraço, A vida e famosa, O crente velho só faz confusão, O velho crente é coisa linda, O crente velho é uma decepção, O crente velho não evangeliza, Não faz visita, Pra quem está doente, Se a juntar milhões de crentes velhos, Não tem o valor, É o velho crente, Quando alguém me convida, Pra ir à vigília, Ao Senhor buscar, Ele diz, Estou cansado, Quase resfriado, É melhor ficar, Diz que orar de joelho, Ele não consegue, É um bocado sério, Ele reclama de tudo, Tem modos autênticos, De um crente velho, O velho crente é uma brasa, Mas o crente velho, Mas o crente velho só faz confusão, Um velho crente é coisa linda, O crente velho é uma decepção, O crente velho não evangeliza, Não faz visita, Pra quem está doente, Se a juntar milhões de crentes velhos, Não tem o valor, De um velho crente, Boa tarde, A paz do Senhor Jesus, Deus vai te abençoar nessa tarde, Mais uma palavra de Deus, Que é fonte de vida eterna, Jesus falou pra ir pelo mundo inteiro, Pregar o evangelho a toda criatura, Todo aquele que nele crê, Foi batizado, Será salvo, Aquele que não crê, Já está condenado, A Bíblia fala, Então se você não crê, Você já está condenado, Não adianta, Você falar que tem religião, Não adianta, Você falar que, Segue uma doutrina, Se você não estiver de andando de acordo, Com essa palavra, Que é Bíblia, Você vai ser lançado fora, E isso, Esse negócio de tolerância religiosa, Discurso de ódio, Porque isso aí, É convenção da esquerda, Comunismo, Tirando, Para que as pessoas não saibam sobre o pecado, Deus não vai respeitar a religião de ninguém, No dia do juízo final, A Bíblia fala, Em Apocalipse 21, 8, Pra ler pra você, Aos incrédulos, E aos fornicadores, Aos sentisseiros, Aos idólatras, E a todos mentirosos, A sua parte, Será que arde, Com fogo enxofre, No lago, Essa é a segunda morte, Fique bem, Gravado, Pra você, Toda essa lista, De pessoas, Que vão herdar o fogo eterno, Incrédulos, Idólatras, Mentisseiros, Bruxos, Mentirosos, Vai ser lançado fora, É a segunda morte, E é depois dessa vida, Já parou pra pensar, Você partir agora, Vivendo uma vida de pecado, Andando, Conforme o mundo quer, A Bíblia fala, Claramente, Vai ser lançado, No lago de fogo enxofre, Próprio Deus, Vai lançar, Vai lançar, Primeira Coríntios, Capítulo 6, Versículo 9, Mas, Vós mesmo, Não sabeis, Que os injustos, Não herdarão o reino de Deus, Não herdarão o reino de Deus, Não herdarão o reino de Deus, Nem os fornicadores, Quem são os fornicadores? Todos aqueles, Que fazem sexo, Antes do casamento, Nem os idólatras, Adoradores de Maria, De Aparecida, Chico Xavier, Buda, Santo Antônio, Tudo, Não sabeis, Nem os fornicadores, Nem os idólatras, A Bíblia está falando, Nem os adúlteros, Quem são os adúlteros? São aqueles, Que divorciaram, Que divorciaram, E casaram novamente, São os adúlteros, Nem os afeminados, Quem são os afeminados? A Bíblia está falando, Os afeminados, Herdarão, Nem os sodomitas, Quem são os sodomitas? Os homossexuais, Nem os ladrões, Nem os ladrões, Nem os avarentos, Nem os bêbados, Nem os maldizentes, Nem os roubadores, Herdarão, O reino de Deus, Entendeu? Você só pode, Entrar no reino dos céus, E você obedecer, A palavra, Não tem outra forma, Não tem outro meio, E você partir agora, Praticando todos esses pecados, Que eu citei, Você vai passar eternidade, No lago de fogo e enxofre, E não vai ter dinheiro, Não vai ter reza, Não vai ter missa sétimo dia, Que tire você de lá, Evangelho é coisa séria, Salvação é coisa séria, Vida eterna é coisa séria, Não é brincadeira, É mais sério, Do que eu e você, Estamos contemplando aqui, Há uma vida após morte, Há uma vida, E a Bíblia fala que há dois caminhos, Céu e inferno, Ela deixa bem claro, Qual falou, Deu a lista, Paulo, Deu a lista, Daqueles que não herdarão o reino dos céus, Você pode ser o que for, Você pode praticar o que quiser, Só que depois da morte, Você vai abrir os olhos do inferno, A vida é curta, Já parou para pensar que a vida é curta? Qualquer momento, Você pode partir, Agora há pouco, O irmão estava falando comigo, Que um homem, No estacionamento da cidade dele, Infartou, Ele morreu na hora ali, Aquele irmão falou, E agora? Se você abrir os olhos, Fechar os olhos daqui, Você abre os olhos do inferno, A Bíblia fala, A Bíblia fala, 16, 23, Que um homem rico, Ele abriu os olhos do inferno, E ele estava em tormento, O próprio Jesus contando a vida após morte, Deus, Capítulo 10, Capítulo 10, versículo 19 e depois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de jesus pelo novo e vivo caminho que eles os consagrou pelo véu isto é pela sua carne um grande sacerdote sobre a casa de deus chegamos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé temo corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa e temo firme temos firme a confissão ea nossa esperança porque ele é fiel e prometeu jesus cristo foi o único que morreu numa cruz pra nos trazer vida eterna não tem outro não tem outra a bíblia fala que hoje temos ousadia para entrar no santo dos santos o véu foi rasgado de cima a baixo se jesus não viesse morrer numa cruz nós todos sem nenhuma sombra de dúvida viveríamos e iremos para o inferno não teria jeito de alcançar esse deus por isso que ele fala eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém nem ao pai não ser por mim ele fala temos um grande sacerdote sobre a casa de deus jesus cristo e isso você acreditando que maria pode trazer intercessão pra você maria não pode mediar pecado só jesus catolicismo humano ensina pra você que maria é mediadora mentira 1 Timóteo 2.5 sou o mediador entre deus e os homens a saber jesus cristo estávamos condenados por toda a eternidade só que ele enviou seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna consideramos uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras não deixamos mutuamente a congregação como é costume de alguns antes exortamos uns aos outros tanto mais cede e vai se aproximando aquele dia os passores usam esse versículo para tentar laçar o povo para o tempo congregação está referindo a igreja verdadeira reunida no mundo inteiro não é tempo só ele pode trazer salvação só jesus pode trazer libertação agora 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 se eu viver naqueles pecados que eu citei do começo estamos caminhando para morte eterna para a morte eterna para a morte eterna não morreremos não morreremos ó senhor para o juízo puseste tua rocha fundaste para castigar tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar porque olhas para os que procedem alevosamente e te cales quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele Deus existe uma frase no meio evangélico que Deus existe uma frase no meio evangélico que fala que Deus ama o pecador e odeia o pecado mentira Deus ele odeia o pecado e ele odeia quem pratica o pecado Abacuque falou tu és tão puro de olhos tão puro santo um Deus santo que não pode contemplar o mal você imaginou a radiação de santidade de Deus é tão forte que ele não pode contemplar o pecado a Bíblia fala sobre o Deus santo ele é santo ele é um Deus santo e o pecado não pode estar contemplado diante dele como que esse Deus santo eu posso me aproximar dele Moisés subiu ao monte e ele queria ver a face de Deus em este 34 e Deus falou pra ele ninguém pode ver minha face e ficar vivo ninguém você imaginou quando Deus passou Deus colocou a mão na rostra de Moisés e Moisés viu Deus de costas e atrás de uma rocha Isaías 6 o profeta Isaías ele viu a santidade de Deus desse Deus verdadeiro o ano que morreu os dias vi também o Senhor assentado sobre o alto sublime trono e a cauda do seu manto se enchia no templo era fins estavam por em cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobriu os pés com duas voavam e exclamava uns aos outros santo 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 é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da tua glória e os umbrais da porta moveram e a voz que clamava encheu de fumaça e diz sai de mim pois estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro e meus olhos viram o rei Senhor dos exércitos e Zarias ele viu a glória de Deus e ele viu Deus assentado no seu alto sublime trono e ele viu os serafins que é uma classe de anjo poderoso e eles batiam as asas com duas asas batia com duas cobriam os olhos e com duas cobriam os pés por que eles faziam isso por que a santidade de Deus era tão forte que eles para não ser fulminado eles cobriam os olhos e cobriam os pés tão santo é o Senhor tão poderoso ele é que nenhum mal pode contemplar a face dele foi que Deus falou para Moisés tire as sandálias dos teus pés pois o lugar que você pisa é santo sabe por que é santo porque Deus estava ali e a primeira coisa que Zarias falou ai de mim pois eu habito no meio de um povo impuro tem os lados impuros e minha face viu Senhor todos pecaram todos agora eu vejo as pessoas pecando pecando e acha que vai ficar impune diante de um Deus vivo e santo olha aí o aumento de homossexualismo e as pessoas blasfemam o nome de Deus tomam o nome de Deus em vão usam o nome de Deus para fazer coisa errada e acha que vai ficar impune Isaías ele olhou e falou ai de mim ou seja a santidade de Deus consome todo pecado o anjo o anjo voou com a tenaz colocou na boca dele para purificar dos pecados no antigo testamento o anjo fazia isso é necessário e Jó fala que o anjo fazia isso no antigo testamento para remissão de pecado necessitava de boi sacrifício sacrifício e hoje temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e o povo prefere andar no pecado você está igual Isaías que fala para Deus todos os dias ai de mim pois sou pecador ou você bate no peito meu corpo a minhas regras faço o que quiser você é criatura eu e você somos criatura e não podemos colocar o dedo no nome da cara de Deus e dita regras passarás os céus passarás a terra porém as palavras dele jamais há de passar Jeremias 1.12 Deus vela em cumprir a palavra dele e ele vai cumprir com castigo severo continuando no Memebreus no capítulo 10 versículo 26 para você que anda na carne anda pecando e acha que vai ser salvo você já está condenado e não sabe você que anda no adultério segundo terceiro casamento você que anda no homossexualismo na bebedeira trai na mulher viver de qualquer jeito e acha que vai ser salvo você já está condenado você não sabe porque se pecarmos voluntariamente eu sei que o pecado é uma transgressão se eu conheço a palavra e eu sei que essas práticas é pecado e eu continuar pecando voluntariamente o pecado ela tem que ser um acidente não o encontro marcado pia cheio de pastores arrancando dinheiro do povo extortindo o povo roubando mentindo fazendo acontecendo e acha que não volteu a ser de conta com Deus vivo e esses padres ensinando mentira você é a fé de aparecida acreditando na mentira do padre foi você e o padre para o inferno se você não se converter se continuarmos pecando deliberadamente voluntariamente depois de ter recebido conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados se eu continuar pecando sabendo que é pecado já não resta mais sacrifício eu estou pisando no sangue de Jesus olha aí resultado do falso evangelho tem até igreja gay de onde já se viu isso? igreja gay dois pastores casou e abriu uma igreja gay duas pastoras e usa o nome de Deus levanta a mão canta louvor e acha que vão se entrar no reino do céu vai entrar no céu da boca do inferno você está achando que é brincadeira? um dos mandamentos do Senhor é não tomar o nome de Deus em vão não use o nome de Deus na sua carnalidade não use o nome de Deus nas suas coisas erradas e a Bíblia fala já não resta sacrifício pelo pecado mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor e fogo que há de devorar os adversários o que resta para quem anda pecando sabendo que é pecado é um terrível juízo e um fogo o pecado vai ser castigado no inferno imaginou quem está no inferno agora está carregando o pecado por toda a eternidade e o fogo queimando e nunca vai se consumir porque Deus é um fogo consumidor Deus é um fogo consumidor quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia pela palavra de duas testemunhas de quanto maior será o castigo cuidar a vós será o julgador merecedor daquele que pisar o sangue do filho de Deus profanar o sangue da aliança que foi santificado fizer agravo pelo espírito da graça olha só pela lei de Moisés duas testemunhas com o testemunho acusava aquela pessoa pela lei de Moisés pela lei de Moisés se você fosse pega do terano você recebia a petrada imaginou na lei de Moisés o homem pegou do terano e a mulher eles eram mortos a petrada o homem fosse pego deitando contra o homem era a petrada e o homem vestir roupa de mulher era morta a petrada no antigo testamento os profetas profetizou errado a petrada era morto não tinha perdão por isso que Paulo falou a lei mata mas o espírito vivifica imaginou você que gosta de virar gay aí arrastar você pra fora porque você está satisfazendo a carne e eles matam a petrada ia falar o que se vivesse naquela época pega e tapa o povo para meu corpo as minhas regras para meu corpo intolerância religiosa rei você que fica carregando uma estátua adorando Maria parecida você ia morrer a petrada porque quem fosse pegadorando outros deuses era arrastado pra fora e pedrada por que? porque um Deus santo não tolerava as coisas erradas e ó maior castigo virá pra nós porque ele mandou o seu filho ele mandou o seu filho maior castigo vai vir hoje a bíblia fala aquele que pensar no filho de Deus aquele que profanar a aliança do sangue do cordeiro olha só ao ponto de Jesus falar aquele que pecar contra o pai tem perdão pecar contra o filho tem perdão mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa aqui nem na outra vida por que? porque Jesus enviou o Consolador e quando eu peco eu entristeço o Espírito Santo de Deus o que você está esperando pra você abandonar o pecado o que você está esperando pra você abandonar a mentira esse sacrifício na cruz do Calvário foi santificado pelo Espírito da Graça bom conhecer porque bem conhecemos aquele que diz minha vingança e eu retribuirei diz o Senhor outra vez e o Senhor julgará o seu povo a vingança a vingança pertence a Deus e ele vai retribuir cada um segundo as suas obras cada um não vai escapar a vingança a vingança a vingança dele e ele vai recompensar e julgará o seu povo porque horrível coisa é cair na mão do Deus vivo como que você pode escapar cadê o Paulo Gustavo que falou que Jesus tivesse aqui estaria na parada gay cadê só que ele esqueceu que Jesus está vivo e Jesus ouviu e Deus abateu ele cadê cadê os mamonas cadê John Lennon que falou que ele era mais importante que Jesus recebeu três tiros em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo agora hoje geração maligna peca diante dele peca diante de Deus e pensa que não vai ser retribuído e meu coisa é cair na mão do Deus vivo você pode estar aí ah não Deus é amor ah não Deus entende sim mas ele é justiça ele vai retribuir a vingança dele você já parou pra pensar você viver aqui faz 70 anos faz 70 anos 90 e depois toda a eternidade no lago de fogo que sofre toda a eternidade e Maria não salva muito menos aparecida nem seu dinheiro vai comprar um pedaço de salvação Hebreus capítulo 6 por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo sigamos a perfeição não lançamos um novo fundamento de arrependimento de obras mortas em fé em Deus doutrina de batismo da imposição de mãos ressurreição de morto ou juiz eterno isso faremos se Deus permitir porque é impossível que os que já foram iluminados provarem o dom celestial tornarem participantes do Espírito Santo provarem a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro recaíram sejam outra vez renovados para o arrependimento porque assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus expondo a vergonha você pode ver é quase impossível um desviado voltar ao Senhor você pode ver um pastor que está no segundo terceiro casamento voltar ao arrependimento porque ele sabe o que ele está fazendo e ele pisou no sangue da nova aliança do sangue do Cordeiro 2ª Tessalonicenses capítulo 1 versículo 7 vós que sois atribulados descansando conosco quando se manifestar o Senhor do céu com seus anjos e seu poder com lavareda de fogo tomando a vingança dos que não conhecem a Deus dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo os quais por castigo perecerão perecerão em eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder você vai ser afastado de Deus quando Jesus quando Jesus voltar com os anjos no céu ele vai pegar todos desobedientes a palavra todos e lançar no castigo eterno no fogo eterno você vai ser afastado o Cristo de Deus por toda a eternidade você está preparado para o castigo ou você resolve tomar a decisão hoje de crer no Evangelho de Jesus Cristo vai castigar com fogo eterno Hebreus 12,29 Deus é um fogo consumidor Deus é santo e ele vai castigar todos os desobedientes ao Evangelho aí eu quero ver o povo falar ah não agora o povo pode não pode ir para o inferno ah não intolerância religiosa discurso de ódio Deus vai lançar você fora por toda a eternidade Judas escreveu vários exemplos daqueles que brincaram com o nome de Deus salvaram da santidade dele porque Judas 1 versículo 4 porque introduziram fortemente alguns os quais antes estava escrito para este mesmo juízo são homens são homens índios converterem de solução a graça de Deus e nega Deus único denominador Senhor Salvador Jesus Cristo homens índios mulheres reverteram a graça de Deus com o seu falso Evangelho o Evangelho que tudo é amor que Deus tolera o pecado que Deus entende olha aí duas mulheres se divorciaram e abriu a igreja quem olha que ponto chegamos são índios usando o nome de Deus para blasfemar aí Judas fala quero lembrar como de uma vez soube isso que haver o Deus o Senhor salvou o povo tirou da terra do Egito e destruiu os que não creram Deus tirou aquele povo com a mão forte poderosa Deus conduziu eles só que eles preferiram adorar os demônios murmurando reclamando e Deus destruiu ao ponto de Deus falar para Moisés vou fazer um povo através de ti porque esse povo do tempo que eu tirei eles só reclamam só murmuram e pecam Deus não poupou aquela geração e ela vai poupar o povo de hoje e os anjos que não guardaram seu principado mas deixaram sua própria habitação reservou na escuridão em prisões eternas até o juiz daquele grande dia dos anjos que hoje são demônios eles pecaram diante deus acemaram fizeram revolta orgulho orgulho qual que é o lema da parada gay orgulho LGBT e é o próprio diabo que está por trás disso e deus abateu aquela geração de anjos até o inferno estão em prisões eternas para o dia do juízo para o dia do juízo eles não permaneceram em santidade não permaneceram obedeceram a palavra e deus abateu eles se deus destruiu aquele povo não perdoa o povo por andando em rebeldia deus não perdoa os anjos porque ele vai perdoar a geração que só pensa em pecar só pensa nas coisas malignas assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo entregue a prostituição como aqueles indo após outra carne foram expostas a exemplo sofrendo a pena do fogo eterno contudo estes são semelhantes adormecidos contaminaram a sua carne rejeitaram a dominação de famas dignidades soldoma e Gomorra a bíblia fala em Gênesis 19 ou 13 19 versículo 13 que os homens eram malignos e Judas trouxe a memória para nós sobre aquela cidade eles todos eram pervertidos todos e Deus derramou fogo e chove sobre aquela cidade castigo do fogo eterno as duas cidades e as cidades segundo vizinhas desceram ao inferno Judas falou o castigo do fogo eterno você está preparado para a ilha de Deus que está para descer sobre a terra é necessário nascer de novo se converter obedecer a palavra de Deus para você ter vida eterna Judas falou ele deu vários exemplos e eu citei três exemplos de pessoas de cidades de anjos que pecaram contra o Deus santo e foram abatidos até o inferno até o fim de cidades Como que eu faço para sair dessa condenação? Como? Primeira Coríntios, que eu li, 6, versículo 11. Alguns têm sido lavados, mas havido sido lavados, sido santificados, e havendo sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então é hora de você obedecer a Palavra de Deus. É hora de você buscar o Senhor enquanto se pode achar. Um Deus Santo, Ele não tolera o pecado. Se o seu pecado não for lançado agora, sobre os ombros de Jesus, você vai ser lançado com Ele no inferno. Deus, 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Não é cansado do dia. Cansado do pecado. Cans sobre Ele. Para você não ser destruído como aquele povo. Escute os sinais de Deus, que Ele está voltando. Quem tem ouvido, só ouvir. Que ouça com o Espírito, diz a igreja. Vejo uma multidão caminhando juntos em profissão, Buscando a Pedro, a Paula, a Vizem Maria da Conceição. Vem os olhos de cada um, uma porção de fé. Plamam e faz promessa para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai. Não sabem o rumo, o sangue, nem escreve, sabe o que vem sem paz. Procuram atalhar, desrejeitam a cruz. Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é exigem de Nazaré, Aparecida e nem tomé. Não é São Pedro, nem caminhão, Nem pade sincero, nem filhão. Jesus de praga, nem do conflito. Jesus da lava, não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, Pode salvar, faz a luz feliz. Tomar Tua mão e de cor de pés. Aleluia! Saúde ando cego, quem tem visão, pode observar. Tem um abismo à frente, procuram jamais acreditar. A César do de Saúl lhes anuncia a salvação. Porém não acreditam, preferem acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai. Não sabem como o certo, mesmo que o deserto vivem sem paz. Procuram avaliar... Agora à tarde eu tava pregando pro irmão na praça, né? Tem a pregação, tô sem voz já. O irmão Zé Roberto mandou mensagem. Eu tava tão cansado que eu tive um cochilo à tarde. Aí o irmão mandou mensagem. Nos panfletos lá, né? Os católicos tão ligando lá pra ele, lá, bravo. Os DDD é 18, porque aqui o DDD é 18. Falei, deixa eles ficarem bravos, irmão. Se estão bravos é porque a palavra tem esse efeito. Eles falaram que... Ficou uma mulher lá também, falando que... Tinha uma mulher parecida até nos carros. Fala todo lugar. Aí o irmão Zé Roberto pregou pro povo, o povo ficou bravo, mano. Meu irmão, já entrou no canal, fiz um short lá. Um short lá. E eles entraram lá, ficaram bravos. Tem medo desse... Deus não mandou ter medo de adorador de estátua de barro, não. Não é pra ter medo desse povo, não, irmãos. Agora eu vejo um monte de crente covarde com medo de pregar o evangelho. Faz muito tempo que é crente, quando é o seu moço, não sabe criticar. Ele não evangeliza, falta-lhe coragem para trabalhar. Ele tem muita preguiça e critica quem prega o evangelho. Ele só vive cansado, quase derrubado. É o crente velho. O velho crente é uma abraça viva, mas o crente velho só faz confusão. Um velho crente é coisa linda. Um crente velho é uma decepção. O crente velho não evangeliza, não fazia se ir pra quem está doente. Se eu juntar milhões de crentes velhos, não tem o valor de um velho crente. Aqui tá cheio de morador de rua. Olha, eles dormem tudo aqui. Eu comecei a pregar e eles foram embora. Tem um dormindo ali ainda. Comecei a pregar e eles vão embora, olha lá. Dormindo lá. É lotado de morador de rua, irmão. Eles estão pedindo dinheiro nas esquinas aqui. Eles não gostam que prega a verdade, então eles ficam bravos. Eles querem ficar no crack assim, vagabundando com corote. Já me ameaçaram diversas vezes aqui, meu irmão ex aqui. É... As pessoas têm que entender que Jesus era macho. Jesus era macho. Era homem, não era moleque, não era gay. Jesus batia de frente com o sistema religioso. Batia de frente com a política. Os apóstolos. Então... As pessoas confundem Jesus com esses pastores covardes hoje. Entendeu? Tem que ter medo de adorador de Maria, não. De adorador de Aparecida. Eu já apanhei de adorador de Aparecida. Só que no dia do juízo eles vão ter o castigo. Entendeu? Porque se não se converter agora com a pregação, vão ser lançados fora. Lá de fogo e chove. Entendeu? Não tem que ter medo, não, de falar a verdade. Jeremias capítulo 10. Leem lá. As imagens, cultura, não tem vida. Não tenha medo delas. Não tenha medo de imagem. Tem pastor que tem medo de imagem, cultura. Tem medo do diabo? Entendeu? Ó, eu tô pregando aqui, ó. Nessa rodoviária. Foi o primeiro lugar que eu comecei a pregar. Há três anos atrás. Cadê os caras que ficavam me ameaçando até hoje aí? Será que estão vivos? Cadê os moradores de rua? O povo passava aqui, falava que ia me matar. Até o irmão Wesley tava lembrando ontem. Maçom passava aqui. Cadê? Cadê eles? Chamava a polícia. Tô aqui. Firme e forte pregando a palavra. Até hoje. Entendeu? Me ameaçando, ameaçando. Vocês irmãos não tem noção, irmãos. Me ameaçam no meu trabalho. Me ameaçaram mandar embora. Um monte de coisa, irmão. Vocês não tem noção. Mas quem peleja por mim é Jesus, irmãos. E ele tá vivo. E quem ficar na frente vai cair. Quem ficar na frente vai cair. Vai ser destruído. O pastor lá, ó. Me ameaçou. De processo. Lá na praça. Foi lá na praça. Foi lá na praça. Me ameaçaram de processo. Os irmãos lembram. Demorou um tempo. Começou morrer gênio na casa dele. Cadê ele? Foi lá ameaçar pra gente parar de pregar evangelho na praça. Que nós tá fazendo errado. Não fazem nada esses pastores pilantra. Estão lá nos seus templos. Arrancando dinheiro dos bestas lá. E os bestas lá dentro. Vem. Quem me chamou foi o Senhor. Não foi o homem. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, Senhor Jesus. É melhor você trocar de santo e aceitar que eu não sou o santo verdadeiro.